Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender as 10 dicas para você conseguir enriquecer mais rápido. Eu vou falar o que eu queria ter aprendido há muitos anos atrás, a minha vida ia ser completamente diferente, mas ainda bem que você pode hoje aproveitar a sabedoria das outras pessoas para obter essas informações. Primeiro eu quero pedir que você siga agora a nossa lista de transmissão no Telegram e no nosso mail com as dicas para você aprender a ganhar dinheiro. Eu acredito que isso é de interesse de todos e agora semanalmente a gente vai entregar tanto no e-mail quanto no Telegram uma dica para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Eu acho super importante, eu sempre digo que capitalismo é sobre investimento e socialismo é sobre consumo, então o papel aqui desse canal é te ensinar a prosperar, prosperar e usar desse acúmulo de capital para fazer investimento. Então mesmo que você acredite que não faça sentido, todos os assuntos que a gente comete aqui faz todo sentido do mundo. Outros dois pontos interessantes, ponto número um, eu falei no vídeo anterior que o Bitcoin tinha todos os fundamentos para subir e ele estava caindo, isso não faria, não fazia o menor sentido e aí está a resposta. Segundo ponto super importante também é que eu fiz uma pesquisa aqui no canal, na comunidade, perguntando quem ganhava dinheiro fazendo trade, quem pagava suas contas com trade. Começou com 95% falando que não pagava as contas com trade, e está agora em 90% e já passou de mais de 100 pessoas já responderam, né? E aí eu fico impressionado por que tem tanta audiência essa história de trade e por que que fundamento, né? A gente pegar o fundamento do ativo, não tem tanta audiência, não dá para entender e a minha pesquisa coloca, né? Valida que realmente não dá para entender. E aí não esqueçam de ver agora um vídeo exclusivo que a gente fez para você no nosso Instagram, tudo aqui no link da descrição, conhecer nossos serviços, tudo e etc. Então vamos começar, a dica número um, vamos colocar aqui que eu fiz uma colinha aqui, né? Porque senão não dá para acompanhar, né? É muita coisa para decorar. Então aqui, número um, você se expor. Isso é super importante, já fiz um vídeo aqui nessa playlist do canal de negócios, falando da importância de você não ser tímido, de você não ser introvertido. Para você enriquecer mais rápido, você precisa ser uma pessoa extrovertida, você precisa falar com as pessoas, você precisa aprender a subir num palco, a dar palestra, a fazer apresentações, a você ser um vendedor. Eu já falei isso aqui várias vezes, que a principal característica das pessoas ricas, de todas elas, são que elas são grandes vendedores, ou seja, elas sabem como falar com as pessoas e elas estão se expondo o tempo todo. A gente tem hoje exemplos de bilionários, Mark Zuckerberg, Bill Gates e até mesmo o Flávio Augusto, que tem um canal no Instagram que mostra o dia a dia dele, a vida dele, coloca lá os stories. É simplesmente incrível que hoje a gente tenha acesso a pessoas tão bem-sucedidas e tão disponível, para você ter acesso à vida delas e ver como elas estão se expondo e como isso faz toda a diferença no seu futuro financeiro. Número dois, vamos colocar aqui, é você ter uma rotina, você ter hábitos. Isso mudou a minha vida completamente, completamente. O fato de você ter hábitos vai fazer toda a diferença. O hábito de você acordar cedo, o hábito de você ir para a academia diariamente, como eu faço, o hábito de você estudar diariamente, o hábito de você captar clientes diariamente, o hábito de você dar um feedback para os seus clientes, pelo menos uma vez por semana. Então, os hábitos são muito importantes. A rotina de eu estar aqui gravando vídeo, pelo menos dois por semana. Se eu não fizesse isso, esse trabalho, que já tem quase três anos, eu não teria chegado no meu número de assinantes. Então, esses hábitos, eles são vitais para você mudar de vida. E eu reparo que antigamente, quando eu não tinha hábitos, o meu resultado financeiro era completamente diferente. Vamos aqui para o próximo... Estudar, né? Estudar todos os dias, gente. Isso é fundamental. Para vocês terem uma noção, por conta da minha empresa de consultoria na área de marketing e vendas, eu faço pelo menos de dois a três, até quatro cursos online por mês, tá? Que eu estou pagando, estou investindo na minha educação. E eu leio todos os dias. É claro que eu leio muito mais de temas técnicos, daquilo que vai me trazer mais retorno financeiro. E eu também estou estudando outros temas, como é o caso de teologia, como é o caso de vários assuntos que, às vezes, não têm nada a ver com o meu negócio, mas que eu estudo porque é uma forma de você estar combinando dois assuntos diferentes e que isso vai trazer uma inovação. Isso vai te trazer uma criatividade. E você consegue unir assuntos completamente diferentes que vão te dar um resultado, assim, que não tem comparação com a sua concorrência. E eu vou dar um exemplo. Eu comecei a estudar muito economia austríaca, que teoricamente não tinha nada a ver com o meu negócio, e eu vi que revolucionou tudo na minha vida, tá? Eu fui convidado a dar palestras num país todo. Eu misturei isso com os meus clientes, escola austríaca, com recursos humanos, com marketing, com negócios, com uma série de outros conhecimentos. Isso me trouxe, assim, me trouxe destaque em relação às outras pessoas, me trouxe autoridade. Então, por exemplo, você tem um cara lá que tem uma empresa de marketing legal, e aí tem vários caras como esse, às vezes é difícil estar competindo com esses caras. Agora, o fato de você ser um especialista em economia austríaca, você uniu uma coisa com a outra, eu escrevi meu livro, né, que se chama Inovação Anarquista. Então, você junta um assunto com outro e você cria alguma coisa inovadora. Então, estudar é extremamente fundamental. E aí, fica mais uma dica, estudar aquilo que o mercado demanda, aquilo que seus clientes estão pedindo, aquilo que traz retorno financeiro. Já fiz vídeo sobre isso também. Não adianta de nada você estudar uma coisa que você acha, que você tirou da sua cabeça. O que importa é o que o seu cliente quer, onde tem demanda. Vamos aqui para o próximo, é malhar, né, gente? Malhar. Todo mundo, né, bem-sucedido, está malhando. Por qual motivo? Porque o oxigênio no cérebro, você se sente melhor. Então, quando você acorda, você está mais, né, você está mais, você tem uma energia maior para trabalhar, né, para pensar, para ser mais criativo, para estar inovando, né, mexe com o seu cérebro, tira da sua mente todos os problemas. Então, você não fica com aquela carga pesada, pensando em outras coisas. Tem uma série, uma série de vantagens. Toda vez que eu vou malhar, você começa a ficar suado. Não tem erro. Você começa a ficar suado. Você esquece de tudo que aconteceu na sua vida. Então, hábito super importante, né, e que eu, né, pratico todos os dias. E quando eu não pratico, eu vejo que faz uma diferença enorme na minha vida. E hoje a gente sabe também que não é somente malhar. Fica a dica para você. Mas é malhar pesado, tá bom? Fazer crossfit, levantar peso. Eu só malho se for pesado, né? Então, assim, a gente pega um curto prazo de tempo e a gente malha bem pesado. Eu malho bem pesado mesmo. Eu saio, assim, na academia morto, todo suado, né, levantando peso nas costas, fazendo todo tipo de exercício que você imaginar, fazendo burpee, tudo que você imaginar. Então, assim, tem que malhar pesado, tá bom? Tem que levantar peso mesmo, muito peso. Que aí você vai ficar mais jovem. Tem uma série de vantagens, tá bom? Para quando você estiver mais velho, vai ter mais saúde, vai ter mais calço nos seus ossos e assim por diante. Meu nome é Roberto Pantodi, você está assistindo a Investidor Anarquista. E aí eu vou convidar você para conhecer a nossa Money School, que a gente lançou a nossa escola, né, a nossa escola do dinheiro. E aí a gente está aí com dezenas de horas de conteúdo, né, para você aprender a abrir negócio, fazer marketing, fazer vendas, fazer relacionamento, tudo o que você precisa, tá, para montar o negócio, para escalar o seu negócio, expandir o seu negócio, tudo, tudo está aí dentro. E o mais legal é que todos os nossos cursos, eles estão sempre em beta. Então você coloca uma sugestão do que você acha que não estava no curso, e a gente vai gravar exclusivamente para você, tá? Então entra e você ainda vai ganhar o nosso curso, que a gente lançou no começo do ano, chamado CryptoBiz, né, que é como abrir negócios descentralizados. Então, cara, oferta é imperdível, vai lá, tá bom? Você vai gostar bastante. E aí vamos para o próximo aqui, agir, né, gente, o poder da ação. Isso aí fez uma diferença enorme na minha vida, a gente tem muito medo de agir, porque a gente foi ensinado o que a gente precisa, a gente foi ensinado, né, de ter conteúdo, da gente ter uma graduação, da gente ter uma certificação. A gente foi criado uma série de coisas, assim, ó, você só pode abrir uma empresa se você tiver certificado, se você tiver experiência nessa área, você primeiro tem que trabalhar não sei aonde. Tudo papo furado, tá? Quando você age, quando você faz acontecer, você começa, você vai aprender muito mais rápido do que uma pessoa que está trabalhando em outro lugar. É por isso que, claro, a gente sempre recomenda métodos ágeis, né, que você esteja começando, né, de forma enxuta, gastando o mínimo de dinheiro, ou não gastando dinheiro para você fazer esse teste, e aí você vai aprendendo aquilo ali na hora, gastando o mínimo possível, e você vai ver que o fato de você, né, ter que correr atrás, não depender de outros, não ter um salário que você está recebendo todo mês, faz uma diferença enorme. Aquilo que você ia aprender em cinco anos, você aprende em seis meses. porque tem, né, tem tipo um, uma coisa atrás de você que se você não correr atrás, você não paga a conta, você não faz nada. Então, tenha ação, seja proativo, faça as coisas acontecer. O empreendedor, cara, tem uma visão completamente diferente do mundo, tanto que um cara que abriu uma empresa, quebrou alguma coisa assim, teve uma dificuldade, vai trabalhar numa empresa, meu amigo é ligado na tomada, 200 km por hora, né, o empreendedor trabalha mais que 10 funcionários. totalmente diferente. Todos os meus clientes, eu entro, eu entro nas empresas dos meus clientes, eles ficam assustados, porque eu sou igual um trator. Eu vou, meu amigo, vamos, 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 e eu fico torrando a paciência deles para o negócio acontecer. Você tem que ter ação, você tem que ser proativo, você tem que fazer acontecer. Não dá para esperar, e o fato de você não ter um dinheiro fixo, que depende o dinheiro todo de você, isso faz toda a diferença. Vamos aqui para o próximo, aprender rápido, né, cara, é esse negócio de tentativa e erro. Você vai aprender na marra, vai aprender na hora que acontece. Então, quando você age dessa forma, você vai, tenta, tenta fazer alguma coisa. Pô, cara, vamos lançar um negócio novo, vamos. Vou lá e falo, galera, estou lançando esse produto aí. Aí, sucesso, sucesso, legal, o que eu faço? Vou lá e faço o produto. Fracasso, não lanço o produto. E aí eu falo assim, cara, olha isso aqui, eu percebi que isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, vamos tentar uma coisa nova. Então assim, gente, toda a semana, todas as semanas, tá, eu estou tentando e errando. Tentando e errando, tentando e errando, e aprendendo cada vez mais rápido. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, que está no Instagram, que eu vou colocar aqui na descrição, que é essa velocidade de mudança, o tanto que era importante nos dias de hoje. É super importante que você tenha essa habilidade, né, de lidar com essas mudanças, e que você seja uma pessoa flexível, né, que você realmente veja que o mundo está mudando, e que você precisa acompanhar isso. Porque senão você vai ficar para trás. Esse é um fato. Todas as pessoas muito ricas, elas têm essa característica. Vamos aqui para o próximo. É, ter uma família, gente. Ter uma família mudou completamente a minha vida. Eu ter casado, eu ter um filho, mudou tudo, 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 como eu nunca imaginei. eu era solteirão, curtia a vida pra caramba, ia para vários países, ia para as baladas, etc. Achava que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, né, adorava. Quem é que não gosta, né, gente? Eu adorava. Então eu achava que, né, quando eu conhecia a minha esposa, a gente começou a namorar, e aí a gente decidiu casar, aí na hora veio na mente, né, putz, caramba, vou casar, a minha vida, e nossa, como é que vai ser a minha vida, não vou poder mais curtir, né, você passa, você passa na sua mente uma série de coisas, que você vai ver que não tem nada a ver. Na hora que você casa, que você tem um filho, né, muda totalmente a sua vida para melhor. Totalmente para melhor. E você passa a juntar dinheiro, você passa a trabalhar com mais afinco, você começa a ter mais resultado, você começa a ter mais objetivos na vida, muda tudo, 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 tudo. E eu posso te garantir que muda para melhor, tá bom? Eu provavelmente, se você é solteirão aí, está escutando isso, pode confiar em mim, muda para melhor. Mudou completamente a minha vida, e não por acaso, né, você tem um número enorme de pessoas bem-sucedidas, né, que tem casamentos aí de sucesso. Eu hoje penso assim 100%, então recomendo demais que você tenha a sua família, tá? E aí outra aqui, né, morar fora. Morar fora mudou totalmente, minha vida, eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Quando você mora fora, gente, muda tudo na sua vida também, porque você sai da sua zona de conforto, é outra língua, você tem que fazer novas amizades, uma cultura completamente diferente, você sente medo, você sente angústia, então isso te faz crescer de uma forma absurda, você é seis meses de outro país, tá? Que você tem que trabalhar, tem que ralar para pagar aluguel, ou então, sei lá, gente, você não tem noção como isso muda a cabeça da pessoa, muda completamente, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui, ó, três meses, seis meses, em outro país, sua cabeça é completamente diferente, e mesmo com família, tá? Eu peço garantir para você, né, que a minha vida hoje seria muito mais fácil, se eu fosse morar fora, com a minha esposa e com o meu filho, porque, né, vai ser muito mais confortável, tá? Então, assim, não tenha medo de ir para fora, com qualquer oportunidade, qualquer coisa, se você é novo, então, eu já fiz vídeo sobre isso, se você é jovem, vai embora do Brasil, porque, gente, isso é, assim, fundamental para mudar a sua cabeça, vai aprender outra língua, quando você aprende outra língua, eu sou formado em três línguas, né, português, espanhol e inglês, cada língua é um universo completamente diferente, uma cultura diferente, muda todo o seu cérebro, inclusive é confirmado, que quando você aprende uma nova língua, você tem menos doenças, né, mentais, porque você usa o seu cérebro de uma forma completamente diferente, eu sou tão maluco, tão maluco, que eu assisto Netflix em inglês, com legenda em espanhol, meu celular é todo em espanhol, as coisas que eu vejo em inglês, é uma maluquice, eu estou o tempo todo, pensando em várias línguas diferentes, e isso muda completamente, vai morar fora, e aqui, vamos lá, faltam só dois, né, conhecer novas pessoas, gente, todas as semanas, sem falta, eu arrumo reuniões, para conhecer pessoas novas, eu, eu, ó, existe uma premissa, eu tive uma franquia americana, durante, sei lá, três a cinco anos, uma franquia muito famosa, e tinha uma regra, que o pessoal da franquia falava, e é uma franquia que tem no mundo todo, então eu visitei lojas no mundo todo, e nos Estados Unidos, o pessoal falava para mim assim, Roberto, a nossa regra é a seguinte, o nosso hábito, é conhecer cem novas pessoas por ano, eu, eu faço as minhas contas, de quantas pessoas eu converso, diferentes por ano, vou te falar uma coisa, às vezes eu passo disso, estamos falando que a cada três dias, três, quatro dias, você está conversando com uma pessoa nova, eu por semana, duas, três pessoas novas, eu estou conversando, então é isso de conhecer novas pessoas, de você abrir a isso, você criar oportunidades, criar eventos, eu crio aqui em Brasília, pelo menos um evento por mês, de empresários, networking, pessoas novas, então é uma forma de você, estar sempre refrescando o seu cérebro, conhecendo os novos negócios, novas estratégias, então super recomendo que você faça isso, conheça pessoas novas, força e amizade, existem várias maneiras de fazer isso, e aí o próximo aqui, para finalizar, é a gente terceirizar, aquilo que você não é bom, e aí eu vejo isso gente, que pessoas assim, com menos dinheiro, empresas menores, elas querem fazer tudo, ao mesmo tempo, eu contrato, empresas, eu compro cursos, eu faço, eu procuro ajuda, de tudo que é tipo de gente, para terceirizar aquilo que eu não sei, então quando eu compro um curso online, eu estou terceirizando uma coisa que eu não sei, quando eu contrato uma empresa, eu estou contratando uma coisa, que eu não sei, eu não vou perder meu tempo com isso, meu tempo é mais valioso do que isso, se eu focar o meu tempo no meu negócio, eu vou ganhar muito mais dinheiro, do que perdendo tempo com isso, eu estou falando de várias coisas, desde manutenção da minha casa, até educação, até funcionário, até freelancer, então assim, terceirize as coisas, existem pessoas melhores do que você, em uma série de áreas, se eu vou contratar um cara, para fazer uma logo, eu não vou dar pitaco, porque o cara é especialista naquilo, e eu não entendo disso, dando um exemplo, que é obviamente, que a minha empresa faz logo, a gente faz logos incríveis, para empresas no Brasil e no exterior, mas eu estou dando um exemplo aqui, se você é um empresário, você não é designer, você não entende disso, porque diabos, você está dando pitaco, e aí, eu vou te falar, por experiência própria, todos os meus clientes, todos, sem exceção, que faturam, mais de 50 milhões, mais de 30 milhões, eles não dão pitaco, olha que interessante, olha que interessante, tá, e quanto menor o cliente, mais ele dá pitaco, no trabalho, que você está fazendo, então isso para mim, é uma grande característica, grande característica, o cara que está lá no topo, meu amigo, ele está terceirizando tudo, ele só foca naquilo, que ele entende, e aquilo que ele entende, obviamente, que ele jamais, vai terceirizar, porque aquilo que deixou ele rico, é isso aí pessoal, obrigado, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.